Olá, meus queridos que estão aguardando aí o IBGE e tá tendo uma polêmica sobre a CNH, vamos precisar conversar sobre isso e também precisamos conversar sobre cursinhos, né? E são alguns assuntos muito polêmicos e você vai ter que ficar até o final do vídeo, tá? Primeira coisa, eu quero falar um pouquinho sobre as matérias que vocês precisam estudar, precisamos tomar algumas decisões importantes, já vai dar um like aí, e depois eu quero que você deixe também aqui a sua opinião nos comentários que vai ser bastante importante pra mim. O vídeo vai ser curto, papo reto, bem rápido, porque eu dei uma bela de uma investigada pra vocês, então vocês não vão perder tempo aqui, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, você não pode comprar cursos, não é porque tem cupom de desconto, não é porque tem link, não é porque vocês admiram certos cursos, não podem, já expliquei pra vocês bastante em vídeos anteriores. Primeira coisa, você tem que saber qual é o seu estilo de aprendizagem. Tem aqui gratuito no canal, quem que é a Cátia? A Cátia é psicopedagoga, Cátia é psicanalista, nas atuais circunstâncias, informações que vocês têm, neurociência crescendo, como funciona o cérebro, tá bom? Vai lá no site, é gratuito, vai descobrir como que você aprende, tá bom? Vai descobrir qual que é o seu meio, como que você assimila melhor o conteúdo, faz o teste de aprendizagem, tá? Tem, pronto, já sei como que eu aprendo. Vai entender qual é a hora líquida que você tem, quanto que dá esse total. Tem esse total de horas, é esse total de horas, esse estilo de aprendizagem que você tem em mãos, é que você vai comprar o curso, é só a partir disso que você compra. Nunca você compra o curso primeiro, pra depois se meter dentro dele, é por isso que vocês não vão pra frente, é por isso que vocês não se organizam, é por isso que vocês não sabem revisar, é por isso que vocês não memorizam e não saem do lugar. Entra aqui na playlist de aprendizagem, que você vai entender um pouco melhor a respeito do que eu estou falando, tá bom? Pronto. Quais as matérias que vocês precisam focar pra mim, pra ser certeiro de você conseguir ser aprovado. Então, nós temos algumas diferenças em 2013 e 2016. Não vou me estender nisso, tá? Matérias. Certeza que você tem que dominar é português, racinológico, matemática, mas, 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 grava isso aqui, tá bom? Geografia e a específica do IBGE. Coloca informática agora, coloca não sei o que, não sei o que, não sei o que. Por enquanto, não. Precisa que você gabarite essas matérias. Gabaritou essas matérias, praticamente, ó, vai estar uma maravilha. Põe informática, põe... Por enquanto, vamos focar nisso aqui pra gente já ir pro próximo tema, que é o que a gente vai conversar seríssimo. CNH. 99% de chances que vão pedir. Ah, por quê? Não pediram nos anteriores. Por que que agora? Porque, antigamente, o que que faziam? Tem, tinha uma categoria lá, de um servidor, de um temporário, que estava abaixo do cargo de vocês, que toda vez que precisavam levar um técnico para um outro município, eles pegavam esse temporário, que tinha CNH, e levavam vocês quando precisavam se deslocar para longe. E perceberam, fazendo as contitas, que não estava valendo a pena, já que eles poderiam exigir CNH já para o cargo de vocês. Ah, mas se eles começarem a exigir isso, não vai ter tantos inscritos, porque também o IBGE, sempre que tem esses concursos, tem uma quantidade maior e vai diminuir bastante a quantidade de inscritos, e eles vão perder bastante dinheiro nisso. Olha só onde a gente está se metendo aqui, em relação a esse emblógrio aqui, né? Sim, é verdade, também, olhando por esse lado. Mas, até onde eu investiguei, conversei com alguns servidores lá, todos eles estão de acordo que tem que exigir, sim, CNH. E aí, aonde chega o impasse? 99% de que bateram o martelo, e que vai ser pedido, sim, CNH. Categoria B. Então, se você quer, realmente, esse concurso, já pode começar a fazer as contitas. Ué, vocês vão pagar, às vezes vocês pagam um cursinho aí, e nisso vocês não fazem as contas, né? Que compram aí cursinhos de mais de mil reais, que pagaria. Não é verdade? Pensa comigo aqui, na humildade. Raciocina comigo, não é verdade? E eu sei que muitos de vocês estão desempregados. E é bom ter uma CNH. Ah, não tenho carro? Para que eu vou ter uma CNH? Não, é verdade. Eu até compreendo, olhando por essa perspectiva de quando a gente para para pensar de modo mais aprofundado. mas a probabilidade é que eles vão pedir mesmo. Esse é o A, plano A, tá bom? Para todos, sim. A probabilidade, sim. Isso é o primeiro pensamento deles. Qual é o segundo pensamento que quando começa a ter um debate ali? Ah, mas pode ter uma subcategoria de dividir em dois, dois tipos de técnico, aquele com serviço interno e o com externo. Que é aquele que vai para a rua, técnico interno e externo. Aquele que vai para a rua, que vai nas casas, que vai fazer todo esse serviço, que faz a coletagem e traz também para o técnico, que é aquele que lança no sistema, que cadastra. Sim, também pode ter uma subcategoria daquele que não tem a exigência de CNH. Olha, está pegando aqui o esquema? Toca, hum, estou entendendo o que você está querendo dizer. É pelo menos esse esqueminha aqui que pode acontecer. Mas sabe qual o problema desse pode? Que esse pode, a probabilidade é muito maior de não acontecer e de ser pedido CNH para todos. Porque é muito mais fácil. Só que daí vem o pode, por quê? Porque se exigir CNH para todos, talvez o número de escritos caia bastante. Mas como o brasileiro gosta de contar com a sorte, eles também podem pensar que, ah, mas brasileiro, você sabe como que é, né? Ele conta com a sorte. Pode ser que eles falam, eles falam, ah, vão aí fazer a inscrição, porque e se não pedirem? Também tem essa parte comportamental, porque o brasileiro, ele conta com a sorte. Então, qual que é o papo que eu quero ter com vocês? Pode ser que seja subdividido, sim, cargo externo e interno para técnico, que eu acho que seria mais razoável. Eu, se eu trabalhasse lá na administração, falaria assim para eles, olha, vamos dividir aí, vamos pedir aqui para a externa, a gente paga um adicional a mais, para quem, o técnico que trabalha na área externa, a gente paga ali, e para o técnico que no interno, a remuneração é um pouquinho menor. Eu faria isso. Ó, fica a ideia aí, povo grandão aí do IBGE. Se quiser me contratar, eu ajudo vocês a pensarem nisso aí. Estou disponível. Estou nada. Eu acho que seria um bom caminho em relação a isso. Ó, encaminhe aí meu vídeo aí para o povo. Mas, é bom não contar com a sorte, tá bom? Então, se você parar para pensar naquilo que você pode se organizar para já começar, faz o préstimo, conversa aí com a família, tá? Vê com o tio, com a tia, fala assim, olha, se eu for aprovado, a minha primeira renda, eu dou um bônus, eu dou metade para você, negocia aí com a família, que vai fazer um investimento com você. Não conta com a sorte, não. Eu, se eu estivesse no seu lugar, eu faria. Eu iria começar agora, faria um curso, tiraria a minha carteira, não contaria com a sorte se eu quisesse, de fato, prestar o IBGE. Não contaria mesmo. Eu, com a maturidade que eu tenho, com todas as besteiras que eu fiz na minha vida, até porque chama muita gente no IBGE, e eu quisesse bastante, com certeza, eu já estaria indo nas autoescolas, juntando um monte de folhetinho para ver aonde eu conseguiria um desconto maior. Essa seria a minha atitude, e eu não contaria com a sorte, porque, na verdade, 99,9% do plano A é que vai ser exigido. Sou eu que estou pensando na opção externo e interno. E eu acho que seria muito mais coerente, muito mais sábio, essa opção que eu estou falando, tá bom? Então, eu acho, sim, que pode ter esse plano B, externo e interno, que, na minha opinião, eu acho que é o mais sábio, o mais inteligente para falar bem a verdade. Mas não conte com a sorte, tá bom? Esse recado que eu queria te dar para abrir os teus olhos e também tomar cuidado com os materiais, um monte de material que você está comprando sem pensar estrategicamente naquilo que precisa ser feito. Estamos conversando? Vamos parar de marmota e de ficar fazendo besteira aí na vida em relação aos estudos, tá bom? Tá perdido? Entra aqui na descrição do vídeo, deixe que eu cuide de você ou pelo menos marca uma avaliação individual comigo para eu ver o que está acontecendo aí para a gente traçar os seus planos em 2023, tá bom? Estou te esperando. Me dê a honra de cuidar de você. Beijão, abraço forte de ursa. Juízo! Abre os olhos, abre os ouvidos.